E agora chegou o momento na lata! Vamos lá, o guardião da lata! Segura, hein! Opa, vem aqui! Segura! Meu Deus do céu! É, se ela chega... Errou! Do jeito que ela vem, ela arrebenta aqui com a minha canela! Ela vem cheia de risos! Na lata, atenção, hein! Perguntas picantes, respostas na lata! Na pergunta? É, quero ver! Eu quero ver hoje, hein! Olha aqui, ó! Ponte Preta e Guarani decidiram o turno do Campeonato Paulista de 1981. O vencedor daquele derby, que foi o 145, já estaria classificado, o regulamento era diferente, mas vencendo o turno já estaria classificado para a final. A Macaca venceu o placar de 3x2, clássico de alto nível técnico. Muitos dizem que foi o maior derby da história. Nós estamos vendo aí, foi no dia 5 de agosto de 1981, quarta-feira. Osvaldo, aos 37 minutos, abriu o placar para a Ponte Preta. Ângelo, aos 45 do primeiro tempo, marcou o gol do Guarani, empatou o jogo. Serginho, aos 4, fez 2x1 para a Ponte. Jorge Mendonça empatou aos 8 e Odirley, aos 37 do segundo tempo, deu números finais ao marcador. Luciano do Vale, narrando. O Chiquinho teve que atrasar, olha o Birigui. Agora parece que não saiu, pintou o gol. Gol da Ponte Preta, Serginho. No total do goleiro, o Birigui do Guarani. E na ânsia de evitar o escanteio, evitou e você revê. Deu um presente de Natal, uma ceia completa para o jogador Serginho. Dois para a Ponte, um para o Guarani, Campinas. Três minutos e quatro. Mas o goleiro... Birigui ficou marcado na sua carreira por causa desta falha no grande derby campineiro. Ele jogou depois do Santa Cruz, foi titular por uma década, ídolo do Cobra Coral, considerado um dos cinco melhores jogadores da história do Santa Cruz em todos os tempos. Mas o fardo pesado da falha nesse derby, nós estamos vendo a imagem do Birigui, com a camisa do Santa Cruz. O fardo, o lance fatídico, o acompanhou durante toda a vida. O derby campineiro é assim mesmo, né? Produz heróis improváveis e vilões. A pergunta é a seguinte, quem começa hoje? Sou eu. Gleger. Gleger vai começar, portanto. E a pergunta é, qual jogador, sinta um jogador que vem na sua mente, que ficou marcado durante a carreira por causa de uma falha? Uma falha que, no caso aqui do Birigui, marcou a carreira dele inteira, um negócio mais ou menos parecido com isso. Bom, primeiro deixa eu mandar um abraço para o Birigui. O Birigui foi meu treinador de goleiros no Guarani, um cara que eu tenho um respeito tremendo. Se eu não me engano, está lá para o Mato Grosso do Sul, está morando lá com a família. Abraço grande para o Birigui, realmente ele contava inúmeras vezes a história. É, mas ele era treinador de goleiros no Guarani, né? Depois ele virou técnico de futebol e está lá no Sinop, Sene, lá do Mato Grosso, lá do Mato Grosso do Sul. Está por lá o Campo Grande. E na lata? Não, eu estou mandando um abraço para o Birigui, que é um grande amigo. Na lata! Olha, bate. Do lado negativo, né? Não do lado positivo, né? É, o que nós colocamos aí. Ele ficou marcado na carreira porque cometeu uma falha. Você lembra de algum outro jogador que ficou marcado na carreira porque cometeu uma falha? No derby? Não é derby, é na carreira. Qualquer situação, jogo. Você não explica, pô. Seleção brasileira, pô. Você não explica. Ah, até lembrei, lembrei. Rodando em falso. Lembrei, lembrei. Não, não, não. Ele mostra o derby. Depois fala aqui. Lembrei, lembrei. Ai, que loucura. Você lembra aquela falha do Júlio César na Copa do Mundo que o Fábio Mello, que ele saiu, trombaram e o Brasil perdeu de virada para a Holanda. Olha aqui, ó, o Birigui no Sinop, ó. É isso aí, olha lá, Birigui. Treinador no Sinop. É isso aí. Aqui no Guarani, ó. Aquele de azul ali, o cabelo mais comprido ali. É o Birigui. Vamos lá, CH, na lata. Uma falha que tem acontecido, que vem na sua mente, que marcou a carreira do jogador. Denis, lateral esquerdo do Palmeiras contra a Inter de Limeira. Na final do Campeonato Paulista, isso quase sepultou a carreira do jogador. É, dois casos emblemáticos, foi Barbosa na Copa de 50, ficou marcado a vida inteira por isso, né, chegar a... Ele, Barbosa, disse que a pena máxima no Brasil é 30 anos e ele ficou mais de 50 anos até morrer, sendo culpado por causa da falha em 1950. E o Carlos, na Copa de 86, bola na trave, nas costas dele entrou, também foi muito marcado. Vamos à segunda questão aqui do Nalata. Pergunta na lata, por que que o prêmio por vitória no futebol é chamado de bicho, hein, Gleck? Olha, bicho é muito bom, esse bicho, mas eu não sei, não faço a mínima ideia por que que é chamado de bicho. E pra você, CH? Cara, eu me esqueci. Na verdade, eu sabia, mas me esqueci. Confesso. Olha, a resposta é o seguinte, em 1923, quando o Vasco subiu pra primeira divisão do Carioca, tinha um rico serialista lá da rua do Acre, vascaíno doente, com muito dinheiro, e ele oferecia dinheiro para os jogadores, mas isso era proibido, era época do amadorismo. O futebol não permitia pagar nenhum tipo de prêmio. E aí é o seguinte, antes dos jogos, o cara abonado ia ao vestiário e também, o cara foi extremamente criativo, né? Ele chegava no vestiário e prometia um dinheiro para os jogadores, mas o velho rico foi criativo porque ele usou uma espécie de código. As notas de dinheiro eram identificadas por ele, por bichos. Então nós temos aqui fotos das notas, dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aí, 5 mil réis. Era a época do réis. Ele representava 5 mil réis por um cachorro. Aí, de 10 mil réis, ele dizia que era um coelho. Combinou isso com os jogadores e os jogadores decoraram isso. 20 mil era um peru, 50 mil um galo e 100 mil uma vaca. E aí, quando ele chegava no vestiário, os jogadores perguntavam ao magnata dos cereais. Qual o bicho de hoje? Porque tinha combinado, entendeu? Tinha combinado, porque não podia falar que era dinheiro. Porque era proibido, era a época do amadorismo. Qual o bicho de hoje? Eles tinham decorado. 5, coelho, tá? Aquilo que eu expliquei, né? Ah, tá. E aí, o serialista respondia qual era o bicho correspondente ao prêmio, entendeu? Ele falava, coelho! Ô vaca! E por isso, no Brasil, a profissão foi regulamentada em 1933. Mas essa história do bicho permanece até hoje. Então, vamos dar um bicho aqui pra ganhar o jogo. Então, tá aí a história. É, eu não sabia, não. Então, agora vocês já estão sabendo, tá? Tudo começa no voto. Perceber o gandula, bicho, tudo lá. Vamos lá. E vamos lá, atenção, hein? Agora, vamos ao superestimado e ao subestimado. Subestimado, jogador que não jogou tanto. Aliás, que jogou muito, mas não conseguiu grandes destaques na carreira. E o superestimado não jogou tanto assim, mas conseguiu aí o apoio da mídia, dos torcedores, grandes clubes e até a seleção brasileira. Olha aqui, ó, revelado pelo Vitória, Davi Luiz foi emprestado ao Benfica com apenas seis meses de profissional. E após uma temporada no clube português, foi comprado em definitivo. O próximo destino do zagueiro foi o Chelsea, clube onde teve seu melhor momento na carreira, vencendo a Champions League, campeonato inglês e Copa da Inglaterra. Depois da Copa do Mundo de 2014, o zagueiro foi vendido para o PSG, onde ficou por três anos antes de retornar à Inglaterra. Na sua volta, passou novamente pelo Chelsea e pelo Arsenal. No ano passado, Davi Luiz retornou ao Brasil e atualmente defende o Flamengo. Além dos títulos já citados aqui, o zagueiro também foi campeão da Europa League, do campeonato francês e também do campeonato português. Imagens do Davi Luiz aí na tela da Bandi, com a camisa da seleção brasileira, o cabeludão Davi Luiz. Vamos lá, Greg, é superestimado ou subestimado, Davi Luiz? Superestimado. Superestimado, quer dizer, não joga tanto assim, né? Não. E para você, CH, superestimado ou subestimado? Superestimado. Superestimado. E esse foi o Na Lata de hoje, aqui na tela da Bandi. Muito obrigado para todos que mandam aí a mensagem, falando, gostando aqui do Na Lata. Vai lá, Greg! Aí! Ó, a Letícia, a Letícia é do ramo, hein? Você viu o domínio dela? Ia passando embaixo das pernas e ela, pá! É, Fender! Zagueirão, tipo zagueirão, você tá aqui não, velho. Coloca aí! E aí E aí